Fiel, constante, tão cheio de amor Tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas Conheces meu andar e gostas de me faltar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinho e me azultar Eu sei que tens agora pra gravar em meu coração Tu és Deus, a minha salvação Dançoso, bondoso, misericordioso Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas Conheces meu andar e gostas de me faltar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinho e me azultar Eu sei que tens agora pra gravar em meu coração Porque tu és Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que fiz as horas pra armar em meu coração Isso é, Deus tem que estar comigo Eu sei que estás comigo, Deus Eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas Eu sei que vim agora pra armar em meu coração Que Tu és, és minha salvação Eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas Eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas